É, assim, tem gente que fala que, ah, todo ano essa mulher, todo ano essa mulher. Do ano passado pra cá, eu acho, eu não tenho muita certeza, mas provavelmente a gente ia descer umas 20 vezes durante o ano passado pra cá. E assim, a gente conhece os pontos, onde é raso, onde tem correnteza, onde tem água parada, entendeu? E aí, a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Descida de Boia. Então, quando a gente se organiza ali, junta uma turma, assim, de 20 a 30 pessoas. E eu até quero te convidar uma hora pra você participar com a gente, porque é maravilhoso. A paisagem da ponte do Salgueiro até aqui é maravilhoso. O rio tem altas curvas, tem altas águas paradas, entendeu? Só achei ruim que esse ano não deu pra subir lá em cima, né, na ponte, como é de costume ter a largada. Mas tá bom, já valeu a pena participar e ganhar de novo o título, né? Então esse é o sétimo? Esse é o sétimo título. Eu fiquei no primeiro, eu fiquei em segundo lugar e minha irmã pegou o primeiro. Daí pra frente eu continuei só pegando o primeiro. E assim, enquanto eu tiver saúde e puder participar, eu vou continuar participando. Parabéns, Edaí. Muito obrigada, Sérgio. É, né, muito gratificante, né, mais um título conseguido, né, porque o ano passado até então não teve o livre, né, não teve o Master, né. Agora que teve o Master, tô satisfeita em primeiro lugar, né, e agradecer toda a minha família, que cada um me deu um apoio, né, todos, meus filhos, meus gerros e meus sobrinhos. Então eu quero agradecer a todos por estarem me ajudando. E vamos que vamos. E a idade não impede que as pessoas possam praticar essa modalidade? Não, jamais. A idade não, porque muitas pessoas falam, ah, eu desço o Rio todos os dias, né, todos os dias eu venho competir, eu desço pra treinar, eu não. E eu só vim aqui no Rio, tem vezes que eu passando sem vir aqui no Rio, chego ali no Rio nem meu pé molho. Então eu não tenho, sabe, eu tenho força de coragem, tenho força de vontade. E eu espero ficar com 70 anos fazendo esse trajeto aí, amor. Se for vontade de Deus, estarei com 70 anos fazendo o Master de novo. Parabéns pra você. Obrigada. Um abraço, Rodrigão. De outro município, treinei muito, regime. Nossa, nem quase que eu morro, bem ali na praia, os bombeiros veem, me socorreu, me deu uma água e deu tudo certo, tô aqui. É, se mostrou que o seu desempenho foi bem avançado, né, correu muito pra vencer. Corri muito pra vencer. Nossa, aqui é Santa Rita, né, cara? Santa Rita eu vim de longe, eu descobri que era um cara que ganhava direto, direto, direto. Eu falei, esse ano é eu que vou ganhar. Tô aqui como campeão. Nossa, tô muito feliz. Nem, não tenho nem palavras. Parabéns, Ana. De nada, obrigado a você. Foi muito bom, sabe? Foi uma bênção de Deus, porque tinha muita gente que não acreditava que eu tinha essa coragem. Deus me deu força que eu estou aqui. Uma vitória. Eu tô mostrando pra todo mundo. Quem não acreditava em mim, agora pode acreditar. Eu sou uma guerreira. Foi difícil participar dessa competição? Foi, foi muito difícil, sabe? Mas a gente colocando Deus na frente, a gente vence. O título tá aí, né? O som tá aqui, ó. O papel tá aqui com a vitória de Deus e a força da gente. Parabéns, viu? Obrigado. O ano passado eu tentei competir a garotopércola, só que como eu era de menor, não pôde. Aí esse ano eu tive a oportunidade, eu fui. E foi uma coisa, uma experiência incrível, porque eu amo modelar, eu amo desfilar, eu fiz curso de modelo. E foi muito prazer, eu tô amando meu título, não fui a garota banha-cross, mas fui a garota simpatia. E eu me considero uma pessoa muito simpática. Mas eu tô muito feliz pro meu título e as outras meninas que participaram também, que são lindas, outras oportunidades virão. E que ano que vem, venha de novo, nós competir de novo. E que ano que vem, venha de novo.